Música E quer a palavra ir Eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que Quero fazer Música 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 Eu vou saber o que Quero fazer Música E quer a palavra ir Eu vou saber O que Quero fazer Música 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 E ver a palavra aí Eu vou saber o que quero fazer E ver a palavra E ver a palavra E ver a palavra E eu vou saber o que quero fazer E ver a palavra E ver a palavra